As Programações de TV Preferidas dos Bronheiros Domingo Legal por diversos quadros, mas principalmente por conta da banheira do Gugu Noite afora com Monique Evans Presença de Anitta, bons tempos inclusive Fantasia pra ver as meninas de shortinho Coquetel com os peitinhos de fora Teste de fidelidade com João Kleber Cine Band Privé Ai, Emanuele Ilda Furacão Gabriela A Noite é uma Criança Uga Uga A Lagoa Azul Clássico Pânico na TV só por conta das paniquetes Ponto P As Madrugadas no Multishow Sabadão Sertanejo com a Gata Molhada H com Feiticeira e Tiazinha Sado Masoquista Depilando a galera É, cada um com seu fetiche Super Pop com Luciana Gimenez E o Desfile de Lingerie A transmissão do Carnaval no Sambódromo Gia com Angelina Jolie que passava no Cine Belas Artes Eita que a mão chega a coça Laura Miller em Serginho Grossman O filme de Bruna Surfistinha Olga em Fevereiro Os Intervalos da Globo Pra ver a Globeleza Doutor Hollywood mostrando as plásticas Colocando silicone E o concurso da Nova Loira do Tchan No Domingão do Faustão Eita pau 15 Tchau.